Irmãos, vamos em alegria, comunhão, oração, ligados com Deus. Que haja salvação, libertação, transformação de vidas, pelo bolho ao Pai da Tua Palavra, meu Senhor, nos dê sabedoria, nos dê discernimento espiritual, nos dê sensibilidade, meu Senhor, mas nos conduza às vidas necessitadas. Música A sua família, a sua família, a sua família, a sua família. Quer restaurar o teu lar, quer restaurar a tua casa, os teus sonhos, os teus projetos. Jesus ama você, Deus quer mudar o rumo da sua história e arrancar você deste lodo, desta solidão e escrever uma nova história na sua vida. E queremos que essa graça também vá da tua casa, ainda que não mereçamos, mas a graça de Deus é pra quem realmente não merece. Música 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 Eu quero agradecer a todos que participaram desse evangelismo cansativo, todavia valeu a pena, alcançamos vidas através da pregação do evangelho. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a todos a Deus abençoe a todos os adecipianos e a toda a cidade de Magia, a Pia Betac, que foram alcançados pela palavra de Deus. Deus abençoe. Música